A Potencial Seguradora esteve presente nos dias 21 e 22 de setembro em São Paulo no Conecta Imob, maior evento do setor imobiliário da América Latina. Com cerca de 5 mil pessoas, a Seguradora marcou presença para reforçar sua marca com um stand, onde reúne um time de especialistas para receber os congressistas e destacar os principais produtos da companhia para o segmento imobiliário. São eventos que a gente consegue aproximar dos parceiros corretores imobiliárias, parceiros de tecnologia. A gente faz bastante relacionamento e é importante para mostrar para o mercado o que a gente vem fazendo em termos de evolução de portfólio, em termos de evolução de projetos, de processos, de parceria. É uma grande iniciativa estar aqui, um pilar importante para a nossa marca, mas também porque nos conecta com esse universo, nos conecta com essa atmosfera imobiliária, do setor imobiliário. O evento reúne imobiliárias, incorporadoras, startups, corretores de imóveis e também os corretores de seguros, que na ocasião destacaram a importância da Potencial Estar Presente e o quão ela é importante para os negócios do setor. Toda grande parceria, ela começa lá atrás, no momento que a gente começa a conhecer um pouquinho da história da Seguradora. E ao longo do tempo, a gente veio percebendo a seriedade e o profissionalismo, como eles tratam o corretor de seguros e os produtos que eles disponibilizam. Então, a Potencial, ela veio num momento muito bom na minha corretora, com as taxas fixas, com o atendimento muito forte da nossa comercial. Nossa corretora está em crescimento, a gente está em expansão pelo Brasil e foi muito importante a parceria com a Potencial, está sendo muito importante para a gente. E aí E aí